Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff embarcou hoje cedo por volta das 7h30 da manhã para São Paulo. E hoje aqui em Brasília, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulga o quinto levantamento da safra de grãos 2014-2015. O anúncio vai ser feito no Ministério da Agricultura agora às 9h da manhã e deve contar com a presença da ministra Cátia Abreu. Além disso, hoje os 28 membros que compõem o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, vão tomar posse para o Bienio 2015-2016. A cerimônia está marcada para as 10h da manhã na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e vai homenagear os três conselheiros tutelares mortos na cidade de Poção, no Agreste de Pernambuco, na semana passada. Ana Gabriela Salles, Direto do Planalto.